No Pacheco, ameaçou chutar, não chuta, toca de lado, vem com o Rogério, na verdade é o Vinícius que toca nela. Aí o Felipe, devolução com o Vinícius, linda finta, passou o Felipe, bateu para o gol! Gol do Ceará! Gol do Ceará! Uma jogada de quem sabe, é o Vozão já largando na frente na Copa do Nordeste 2020, que bela finta e ao mesmo tempo o passe do Vinícius apareceu invadindo a grande área o Felipe Bachola, finalizou, a bola foi mansamente, ainda foi desviada traindo o Andrade, ela mansamente chega no fundo do gol, aonde a asa branca gosta de dormir, um para o Ceará, larga na frente no PV, zero para o Frei Paulistano, Lucas Mota, já temos o primeiro gol. Primeiro gol, Felipe Bachola, golaço né, pela assistência que foi do Vinícius. Sai do primeiro, vem o Vozão, tapa na frente, sai do marcador, dentro da área, olha o Ceará, deu voltando, vai marcar! Gol! Gol! Vai, Ceará! Vai, Felipe Bachola! É festa da torcida do Vozão, empata o jogo na Arena Castelão! A linda jogada individual do Leandro Carvalho, que acreditou, dentro da área, deu voltando, Felipe Bachola, escorou para o fundo do gol! Gol! Empata o jogo, agora, agora o Ceará tem um, Esporte tem um, o que é que só você viu, Fernando Campos? Samuel Xavier, de primeira para Vinícius, troca passes do Ceará, o toque, arbitragem na marca, está valendo a batida! Golaço! Gol! Vai, Vozão! Vai, Vinícius! Um golaço da Arena Castelão! Confira comigo no replay! Um golaço! Rafael, ajeita Vinícius de primeira para o fundo do gol Que pancada no ângulo O goleirão Anderson nada pode fazer Agora, agora a Ceará tem um Bahia não tem nada O que é que só você viu, Fernando Campos? Petardo, um golaço, uma pintura Um dos gols mais bonitos da atual edição de Copa do Nordeste A gente falava, o Vinícius entrega capacidade de criação E entrega capacidade de finalização de média distância